Olá Atlantes! Gabriel R.L., eles me disseram que gostariam de começar suas mensagens assim, pois ativará também nossa herança positiva Atlante, e eles portanto têm uma forte herança Atlante também, sentem-se muito confortáveis chamando-nos assim. Nós somos os companheiros constantes. Alguns também nos chamam de CCS. Há um tempo, deixamos muitas mensagens para vocês através de outro amado canalizador, e hoje, através desse canalizador, Gabriel, gostaríamos de começar deixando uma nova série de mensagens que acreditamos ser relevantes para o momento de vocês, enquanto transitam para uma nova fase de existência mais consciente e menos dramática. Nós somos apenas um coletivo de seres que têm acompanhado o desenvolvimento da Terra há muito tempo. Nós estivemos em grupos bem atuantes nos templos da Atlântida, quando lá assumimos energias mais físicas como sacerdotes de vários templos espalhados pela Grande Ilha. Também estivemos em outros pontos da Terra, e hoje estamos do outro lado do véu, decodificando informações da fonte e entregando-as a vocês, de maneira que também tenham seus próprios momentos de decodificações e acelerem suas capacidades de entendimento superior. Assim, novamente, nos é permitido uma comunicação trazendo algumas mensagens para serem inseridas como códigos em seus corações, relembrando-os da sua mestria e soberania, enquanto desenvolvem projetos e se desenvolvem como seres ajudando a si mesmos nestas expressões que nós, de maneira alguma, consideramos inferiores, mas extremamente corajosas por assumirem tão grande tarefa de desafogarem a si mesmos. É nobre. Muito nobre. Assim, este é um bom tema para hoje, a sua grande capacidade. Vocês têm caminhado. E no decorrer dessa caminhada, vocês têm se descoberto muito mais capazes do que imaginaram. É normal sentirem-se surpresos com vocês mesmos quando capacidades antes adormecidas despertam, para que vocês as assumam definitivamente e reforcem em si mesmos características muito peculiares. Quando vocês reacessam alguma capacidade anteriormente adormecida, acabam desencadeando um efeito cascata em outros, e é isso que tem acontecido com vocês, agora, nesta fase tão interessante. Dons, o reativar dos dons em vocês. Nós sabemos que ainda há certa resistência em aceitar que vocês são bons em algo, pois a intensa programação que foi ativada ao longo das eras foi severa e desempoderadora. Mas aqui, está uma magia simples, a programação é desfeita quando, simplesmente, vocês dizem que ela não tem mais poder sobre vocês. Vocês chegaram até este nível. O nível onde a velha programação, simplesmente, não funciona mais. Simples, muito simples assim. E está na hora de vocês acreditarem nisso. Digam a si mesmos que são novos seres, e que todas as coisas boas que vocês podem fazer estão sendo potencializadas, pois, de fato, não só podem como estão, agora, recebendo um incentivo da sua consciência mais elevada e conectada, a sabedoria milenar grupal. Vocês estão, agora, conectando-se mais ativamente a essa consciência e inteligência grupal. Conectem-se com as grandes mentes atuantes que conheceram na humanidade. Conectem-se a elas e absorvam em si mesmos, façam um download em vocês. Tirem um dia para vocês, quando puderem, e foquem um pouco neste tema de hoje. Sua capacidade. Sua grande capacidade de criar, transformar, reinventar, acelerar, modificar, viver e aprender. Todas as mentes do mundo são a sua mente, a sua mente está conectada às mentes do mundo. Nós, agora falando através deste rapaz, temos a simples oportunidade de escrever com as mãos dele, e deixar nossa mensagem. Assim, vocês também podem ser aqueles a quem mais admiram. Vocês podem ser tudo o que quiserem, vocês já são tudo, na verdade. Nossa mensagem não será longa, pois só desejamos que saibam um pouco do que virá a acontecer com todos vocês que se permitirem entrar nessa experiência, vocês ficarão maravilhados com tudo que criarem. Apenas permitam-se estar à vontade, enquanto todas as energias balam em volta de vocês e acessam campos importantes, destravando certas coisas e acelerando os seus processos, recriando caminhos e mudando os cenários. Sim, nós também sabemos que, às vezes, mudanças de cenários os atormentam. Mas permaneçam calmos. Só relaxem, enquanto o vento os leva aonde precisam ir. Confiar nas sincronicidades é uma boa tática nestes tempos tão intensos, energeticamente. Deixamos nossa assinatura de luz para que se funda sua assinatura de luz. Essa é nossa mensagem para hoje. Nós não somos superiores, nem inferiores, nós somos apenas seus companheiros constantes. E aí Amém. Amém.